Nos cinco anos do Repórter Brasil, vamos relembrar agora um quadro que se tornou uma marca do jornal. É o outro olhar, um espaço para o cidadão discutir problemas, mostrar soluções, contar histórias. Ler e escrever é mais que juntar letras, sílabas e palavras. É ter a oportunidade de transformar. Quem assiste televisão tem a oportunidade de fazer notícia no Repórter Brasil. O quadro Outro Olhar é um espaço para que qualquer pessoa envie um vídeo informativo que mostre a realidade de sua comunidade para ser exibido na TV. Temos sal e a farinha, pronto, já está tudo feito, não é não? O quadro existe desde a estreia do Repórter Brasil, há cinco anos. É o que você vê no Outro Olhar de hoje. A produção é da Escriptorium. O principal alvo é democratizar a comunicação dentro da TV pública brasileira. É uma experiência que eu gosto de chamar de antropologia visual. Você deixa de ter o olhar acadêmico, o olhar profissional de jornalismo e passa a viver a história real, o fato, a partir do momento de quem vive, da história de quem vive. Para contribuir, de fato, para transformações sociais, a gente precisa da comunicação pública, a gente precisa da comunicação de interesse público. E a TV Brasil e o quadro Outro Olhar é um canal de televisão e é um espaço dentro do canal de televisão para a sociedade poder participar, colaborar com outros pontos de vista. O equipamento não precisa ser profissional. Com a ajuda de aparelhos que a gente usa no dia a dia como celular, qualquer pessoa pode passar de telespectador a repórter, filmar, fazer entrevistas e enviar a sua visão dos fatos que acontecem na comunidade para a televisão. É o caso dos já parceiros do quadro integrantes da ONG Viva Rio, que usam o espaço na TV para tentar diminuir o preconceito contra as favelas. O povo da favela poder participar dessa história, mandar as suas imagens, o seu olhar, os seus comentários, as suas críticas, enriquece muito a comunicação. Ele oferece um espaço em rede nacional, segundo porque não há interferência na elaboração do conteúdo, é o próprio telespectador quem gera a informação, quem dá essa outra perspectiva, esse outro olhar para a informação. A TV Brasil também investe em oficinas pelo país. Outro olhar visitando Paracatu, em Minas Gerais. Que ensinam a produção de vídeos informativos que possam participar do Outro Olhar. Comunidades indígenas e calungas são exemplos de parceiros que fazem uso do quadro. O início foi na TV, mas o projeto tem ainda muito a crescer. O que eu tinha gostado de assistir as nossas histórias? A CIDADE NO BRASIL